Luciano Uck passou por uma saia justa no caldeirão deste sábado, 14, por causa de uma das suas principais características físicas, o nariz. Uma participante do quadro tem, ou não tem foi perguntada sobre algo na cabeça de uma pessoa que pode ser grande. A resposta dela mexeu com o apresentador. Que é isso? Nunca vi nariz grande na cabeça, brincou o apresentador. Com a resposta dele, Vanessa ficou envergonhada. Ai, gente, esqueci, disse ela, se referindo ao fato de Luciano Uck ser conhecido justamente pelo tamanho avantajado de sua cartilagem. Uck então, perguntou se a resposta dela era pessoal, e, ao ouvir a negativa, insistiu. Não foi bullying que você fez comigo? Tô brincando, viu, galhofou o apresentador. Tchau. 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 Tchau.